Bom dia, vamos começar pela CPI, a CPI do vírus. Ontem o presidente para a América Latina da Pfizer esclareceu as coisas normalmente, embora os interrogadores tentassem pôr nas perguntas já as respostas, mas ele deu as respostas não induzido pelos interrogadores. Vejam só que a Pfizer enviou uma carta de oferta, foi um grande negócio, o Brasil já comprou 100 milhões de doses a 10 dólares cada uma e depois mais 100 milhões de doses por 12 dólares cada uma, o que dá em dólar 2 bilhões e 200 milhões de dólares, o que dá mais de 10 bilhões de reais, é muito, é um grande negócio. Então era interesse da Pfizer, a Pfizer se mobilizou para tentar mobilizar o governo brasileiro, mas isso foi em agosto, setembro, outubro. Imagina que a Pfizer só entrou em fim de novembro na Anvisa, então não tinha nenhum registro na Anvisa. E no próprio país de origem, a FDA, Estados Unidos, só deu autorização para a vacina da Pfizer no dia 11 de dezembro. Então se o governo brasileiro fizesse a loucura de fechar o negócio com uma vacina que não existia e que não tinha registro nem no Brasil e muito menos nos Estados Unidos, certamente o governo brasileiro seria acusado de crime de responsabilidade. Então o governo brasileiro ficou esperando e agora fez os negócios, porque a Anvisa deu registro em 23 de fevereiro e já temos aqui, em 19 de março foi fechado o primeiro contrato e agora já tem um segundo contrato para entregar um total de 200 milhões de doses da Pfizer. Então isso ficou esclarecido e a CPI tentou, por todos os meios, inventar conspirações ou falta de omissão do governo, mas foi tudo no devido tempo, um passo de cada vez para evitar tropeçar. Na próxima semana vai ser, primeiro dia, terça-feira, Ernesto Araújo. E a Advocacia-Geral da União, ao ver o que foi aquela inquisição ibérica do Fábio Weingarten, entrou no Supremo pedindo que Pazuello seja respeitado como testemunha. Porque Fábio Weingarten foi desrespeitado, foi tratado como se fosse um criminoso, que estava sob interrogatório policial. Ele chegou a me dizer que, sendo judeu, se sentia num campo de concentração. Eu corrigi e disse, olha, Tamás é para a Inquisição Medieval, em que o Torquemada exige que a pessoa dê a resposta que ele quer ouvir, porque se não der, chama o depoente de mentiroso e o ameaça com a fogueira da prisão. Aliás, ele ficou praticamente preso, porque aos gritos disseram que ele não saísse de lá, ficasse num quartinho, enquanto os senadores foram fazer um lanche. E, diante desse tratamento, o advogado-geral da União resolveu entrar com uma medida de proteção, com base na Constituição, que ninguém é obrigado a criar prova para se incriminar. E Pazuello está respondendo a uma investigação, no caso de Manaus, da falta de oxigênio. Então, isso podia atrapalhar. Essa é a alegação da AGU do governo brasileiro. Bom, enquanto isso, muita gente pensou que Renan Calheiros queria ser relator para intimidar o presidente, e talvez com isso fazer algum tipo de chantagem, alguma coisa. Mas o que se viu ontem em Alagoas cortou completamente essa possibilidade. O presidente foi lá para inaugurar uma etapa de um sertão alagoano, de água, o trecho 3, e um centro, aliás, bairros de habitação, de política habitacional, Loiticica, 1 e 2, e foi recebido por uma imensa multidão que acabou gritando aquela frase, aquela palavra de ordem do senador Flávio Bolsonaro, que foi trending topics no primeiro dia, o tal de como é que um inocente vai receber voz de prisão de um vagabundo como Renan. E o povo lá em Alagoas gritava Renan vagabundo. Então, isso deve ter fechado completamente as relações entre Bolsonaro e Renan depois desse episódio. E estava lá, é importante registrar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ao lado do presidente, que deu declarações favoráveis ao voto comprovado, ao comprovante de voto. Isso é um passo importantíssimo para que a gente tenha certeza do nosso voto. Votemos na esquerda, na direita, no centro, em qualquer partido. Temos que ter certeza que esse voto fica imune à fraude. Está cheio de gente especialista no mundo digital dizendo que não é difícil de fraudar esse sistema que temos aqui no Brasil. Bom, então, por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.